Não houve ninguém que se orientasse que Raul Brandão era um homem muito à frente no seu tempo. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro, a 12 de março de 1867, filho de pequenos proprietários que lhe proporcionaram uma infância calma, homem visitado pelo sonho, pelo pesadelo, que o talento transpôs para algumas das mais belas páginas da nossa literatura. Quando, em 1912, se reformou no posto de Major, passou a viver a maior parte do tempo na Casa do Alto, em Nespereira, Conselho de Guimarães. E que era um homem tão sensível, era um homem que amava demais a sua mãe, que amava e contemplava a natureza com uma capacidade que ele era capaz de, numa simples folha, com uma gota de orvalho, contemplar ali aquela obra da natureza. A certa altura da vida, tive a impressão de que me despenharam num mundo espectro. A face humana meteu-me medo pelo que nela descobria de repulsivo e de grotesco. Fugi para poder viver. Tudo me suava à falsa e me parecia inútil. Paz e uma árvore. Mas o filme é sobre a relação, não é um filme só sobre o Rolo Brandão. É um filme sobre a relação da memória do Rolo Brandão com os tempos atuais. Levam horas a comer. Comer para o lavrador que sabe o que lhe custa o pão é um ato religioso. Moem e remoem devagar o caldo e a brua com o respeito de nossos pais diante da mesa posta. A terra acabou por lhe entranhar a cor e a monotonia que vem da chuva, do caldo e da brua, do mato a escorrer e da tristeza absurda e mortal das gotas dos beirais caindo sobre o o eido e o esterco, que é a base da sua vida e que fermenta camada sobre camada, cheirando a urina e a erva até ficar negro, curtido e gordo. O esterco é ele que nos suja e é ele que nos alimpa. Para mim é extremamente gratificante encontrar um filme que corresponde no fundo a essa vontade de lidar com alimentos alunários, contraditória e convulsiva até do ponto de vista afetivo. das nossas relações com o nosso património cultural e, portanto, nesse sentido, só posso agradecer ao João o filme que ele fez, inclusive pelas divisões que, inevitavelmente, gerou ou vai gerar. Mas com o património cultural, com a memória, com as marcas que esses adultos deixam ou não deixam em Portugal. É mais isso que outra coisa qualquer. Obrigada. 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 Obrigada.